Por que nós, os donos, devemos evitar tanto as correções? Todos vocês inscritos aqui no canal já sabem muito bem que nós devemos educar ao invés de corrigir. Assim, vamos ter um sucesso muito melhor na convivência, na harmonia e no equilíbrio com os nossos cães. Com pequenas ações diárias, nós, qualquer dono, você aí de casa, pode evitar muitos problemas. Usando os princípios das três palavrinhas que eu gosto muito de utilizar, repetição, paciência e atitude, junto com exercício, disciplina e afeto, qualquer cachorro, e é verdade, qualquer cachorro fica muito bem educado. Basta nós queremos educar os nossos cães. Lembrando sempre que nossos peludos são muito inteligentes e vivem de acordo com a natureza e sabem muito bem explorar brechas para fazer coisas certas e coisas erradas. Mas espera lá, nós e os nossos cães aprendemos muito com as correções também, que faça valer aquele bom e velho ditado, é errando o que a gente aprende. Claro pessoal, isso é muito real, nós realmente aprendemos muito com os nossos erros. Mas o que eu estou falando aqui é que os erros e as correções não podem ser a base da nossa educação. Ultimamente, vejo muitas pessoas que trabalham com isso, ou até mesmo aqui no canal comentando, casos em que usam muitas correções para tentar educar os nossos cães. Sendo que na verdade, vale muito mais a pena reeducá-los, começar do zero novamente. Com os comandos básicos, senta, fica, vem, ir no lugar. Enriquecendo o ambiente desse animal com bastante brinquedo, na hora certa, algumas distrações no ambiente e preenchendo todas as necessidades básicas para o bem-estar dos nossos cães. Um exemplo muito bacana que eu gosto de utilizar é em relação à comida. Cães que adoram roubar comida, seja do lixo, seja de cima da mesa. Mas espere um pouquinho e pensa com a cabeça do cachorro. Não é uma coisa muito natural buscar comida, buscar alimento? Está totalmente relacionado à sobrevivência. Mas se nós, eu e vocês aí de casa, não mostrarmos para os nossos cães que aquilo é um ato errado, que não precisa fazer aquilo, nós vamos ter que corrigir, corrigir, corrigir várias vezes. Sendo que quando a gente pensa em educá-los, é um caminho bem mais curto. Um outro exemplo também muito legal, cães que adoram pegar peças de roupa dos próprios donos. Seja roupas de baixo, roupas íntimas, roupas normais e até mesmo nossos sapatos, chinelos também. Se a gente for parar a pensar, os brinquedos que eles têm são muito parecidos com as roupas, com os sapatos, com os chinelos que a gente tem. Pensando pela mesma lógica da comida, os cães sempre estão buscando atenção e o próprio dono. E que maneira mais inteligente do que roubar uma meia enquanto o dono acabou de tirar o sapato? A primeira reação dos donos é sair correndo atrás do cachorro, gritando, comandando, se estressando e o cachorro está achando aquilo lá uma bela de uma festa. Ou aqueles cães que pegam o chinelinho logo no começo da sua vida dentro da casa dos donos e destroem o chinelo e os donos ao invés de mostrar para ele que não pode pegar aquele objeto, acaba deixando o chinelo para eles. E aí pronto, ele concretizou a ideia que toda vez que ele rouba um chinelo, ele ganha um chinelo. Então vocês entenderam um pouquinho de como funciona a cabeça do cachorro em relação às correções e aprendizado? Vale muito mais a pena educar do que corrigir. E aí, dá para utilizar essa dica aí na casinha de vocês? Eu espero que sim. E se vocês gostaram, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo para todos os amiguinhos de vocês que sofrem com esse problema. Fica o convite para todos vocês aí de casa participarem do meu curso de adestramento online e de se juntarem a mim no meu grupo do WhatsApp. Todos os links do curso e do grupo do WhatsApp estão aqui embaixo nos comentários, pessoal. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera!